Olá, meninas e meninas. Olá, meninas e meninos. Vamos aqui hoje fazer uma receitinha. A gente ensinou a doce, né? Isso. Muita gente, ah, mas é salgada, Déb. Você não tem receita, você não sabe o que fazer. E não sei o que. Então nós íamos trazer, mas é totalmente diferente. Sim, nós pesquisamos o que é uma nossa. Então, e o que nós vamos fazer? Pão e assada. Salgada. O que eu falei errado? Talmonha, assada, salgada, recheada. Ah, tá, tem uma recheada. É, não sei se é só alguma coisa, mas é até mal. Vocês já estão acostumados, não é mesmo? Isso aí. Então vamos ao que interessa. Vamos lá. Bom, nós vamos precisar de milho. Três latas de milho escorrida. A água. Nós vamos precisar de sal a gosto. Tomando cuidado, porque a gente vai pôr o recheio. O meu recheio... Deixa eu já mostrar para vocês. Vou mostrar o que vocês têm que deixar preparado, tá? Ó, duas linguiças calabresas com um pedacinho de bacon. Eu refoguei, tá? Tem que dar uma refogadinha para deixar uma douradinha. Pode ver que até o fundo ele está marcando. Olha, olha. Tem dois gomos. Essa aqui é linguiça defumada e o bacon também. Mas 30, 50 gramas de bacon e dois gomos de linguiça. Pica assim e refogue e deixa lá reservado na receita. Uns gomos de linguiça vai dar mais ou menos 500 gramas, tá? É. Três ovos. Aqui um explodiu. Que novidade. Três ovos inteiros. Cebolinha. Nossa, afasta um pouco. Pra que fazer assim? Calma, é que eu estava mostrando o ovo depois que eu ia vir na cebolinha. Não estava não, né Itaici? Não estava não. Não, Itaici? Aí vem a cebolinha. Três quartos de xícara de leite. De leite. Dez colheres de sopa de óleo. Óleo. Três quartos de xícara de farinha. E aqui para concluir o nosso recheio, queijo mineiro. Aqui tem uma pimentinha daquela malagueta. A própria. Sem semente, que eu vou pôr para dar um tchan, tá? E aqui tem 200 gramas. Era para ser 200 gramas. O meu pedacinho deu 278 gramas, tá? É. Cortei em cubinhos assim. Nós vamos reservar que é o recheio, tá? Nesse caso, no recheio, quanto mais, mais é mais, tá? Então compensa. Então três latas de milho sem água. Sem água. Sal a gosto. Sal a gosto. Três ovos inteiros. Cebolinha e salsa. Pode ser fresca, que eu não tinha, vai essa nada. Três quartos de xícara de leite. Dez colheres de sopa de óleo. Três quartos de xícara de farinha. É só isso mesmo de farinha, né, gente? Ah, esse bolinho eu vou tirar daqui, porque vai depois também. Sim. Vamos arrumar aqui agora. Pera aí. Olha a dificuldade. Todo no liquidificador. Começando com os nossos líquidos, o leite. Sempre os líquidos em primeiro, tá, gente? Vocês pedem, a Debbie vai lá e corre atrás. Os ovos inteiros. As dez colheres de óleo. Dez colheres, tá? Agora, gente, deixa eu pôr o sal. Eu vou pôr um pouco. Depois, se precisar, eu pôr mais. Eu não vou pôr tudo. Agora eu vou dar uma batida. Pera aí. Aí, conforme eu for batendo, eu vou acrescentando o milho. Eu não vou jogar o milho de uma vez aqui, não. E vou pôr um da farinha também, que tá aqui, ó. Milho e farinha eu vou tá pôr. Então, vamos lá. E aí, 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 E aí Música Pronto Gente, vocês vão pôr o milho Gente, tá super cremoso Ele fica porque é bastante milho Mas eu queria fazer com essa espiga de milho Posso? Pode Vai ser mais ou menos de 9 a 12 espigas Dependendo aí Olha isso Super cremoso Gente, muito cremoso Gente, acho que não tem quem não gosta De pamonha, milho Eu adoro milho, gente Eu nunca comi pamonha salgada Isso aqui na realidade Já tá sendo um teste Eu pesquisei muito, gente Não tem assim muita gente que ensina a fazer Então assim Eu fui vendo um pouco aqui, um pouco ali E quis inventar o nosso recheio Pra fazer doce o nosso jeitinho E vai dar no que vai dar aí Vocês vão ver Mas eu acho que vai ser muito bom Só pegar a xícara aqui pra Fazer tanta lameca Agora gente Olha que parte ruim Colocar a linguiça primeiro Vocês vão ver, vai ficar super recheada Vou jogar essa linguiça No nosso baconzinho aqui Nós colocamos na bacia aqui primeiro Pra poder mexer, tá gente? É Ó Por que vai ficar ruim isso? Olha isso, gente Agora aqui eu vou jogar nossa cebolinha e salsa Eu gosto, então eu ponho bastante Quem não gosta, põe menos Quem gosta mais de salsa, põe mais salsa Quem gosta de cebolinha, põe mais cebolinha Eu adoro cebolinha Olha como fica bonito Olha isso Olha, fica muito recheado Muito Vou ver bastante gente fazendo essa receita Lembrando, foi dois gomos de linguiça Inteiro frito 500 gramas Mas ao menos quase 500 gramas Não chegou a 500, 500 Aí eu coloquei 30, 40 gramas de bacon Pra dar as 500 gramas de mistura 200 gramas de queijo Que tem quase 300 E a pimentinha, quem quiser Essa é aquela pimenta malagueta Vocês podem usar dedo de moço Que vocês gostaram Só pra dar uma leve ardência, né? Agora nós vamos mexer Nossa, que ruim Ai, que coisa horrível O nosso forno, acho que o Ian não ligou pra mim Eu ainda não liguei É, o Ian não ligou pra mim o forno O certo já era pra estar pré-aquecendo Pelo menos 15 minutos antes Tá? Agora já foi Bolinho Ai, gente Bolinho Vocês sabem, né? Vocês já estão acostumados com o trio aqui Dinâmico Desculpa, gente Mas Filhos piludos Sabe? Filhos piludos São assim mesmo Quem tem aí sabe Você tem que nem eu Três Três dentro e dois fora Já sabe Bom, agora Gente, o cheiro de milho Tá absurdo Agora eu tô usando uma assadeira Essa daqui Ela é 25 25 centímetros 25 por 7 É E vamos colocar aqui Ela tá untada com farinha Com óleo e farinha, né, Débora? Farinha foi boa Foi Ó Olha isso Ela tá muito recheada Muito Ah, mas eu não quero pôr recheio Não tem problema É só bater no indicador E ir direto pra cá Mas garanto que com esse recheio Ei, senhorinha Esse recheio Batemos Colocando esse recheio Vai ficar toda a diferença Aí pra vocês Ah, com certeza, gente Acho que ele vai ficar um cheiro, gente Já tá O bom é usar esse queijo mineiro mesmo Tá? Porque ele não derrete tanto, né? Isso Tem que ser o queijo minas Ele vai ficar mais em pedacinhos Esse aqui é o pão duro que a Marcela me deu Que ele é maravilhoso Né? Ó Aqui tudo que vocês dão pra gente A gente usa Agora nós vamos levar pra assar Até que isso daqui dore Eu, na realidade, ia jogar ainda um pouquinho de queijo em cima É que eu esqueci de falar Então vai ser em queijo mesmo Vai Então eu vou levar pra assar Meu forno tem que estar já pré-aquecido 180 graus Até ele começar a dourar Aí, gente Eu tenho mania de pôr A minha forma dentro de outra assadeira Não vai água Não vai nada Não é em banho mania É só pra facilitar pra mim Fazer assim no forno Levanta um pouco, sacando Só pra mim fazer isso daqui, ó Não vai água Não vai nada Tá vendo, ó É só pra facilitar Pra eu não ter que ficar pegando na forma Me queimando Isso daqui é mais fácil pra mim girar no forno Pra mim puxar Pra mim pôr Entendeu? Só isso Então vamos lá Vai pro forno Siga minha Siga minha Siga minha os bons Tchau, forminha Ó lá Até daqui a pouco Até já Aqui, gente Saiu Ó Começou a dourar em volta Tá vendo, ó Espetei o garfo Ele sai limpinho Segura um pouco aí, ó Eu vou pegar uma faquinha pra poder Essa aqui é fundo removível, tá? Gente, mas quem não quiser Não precisa Ai Não precisa tá desenformando, tá? Quem não quiser Não é obrigatório desenformar, não Dá uma afastadinha Que aqui dá uma A casquinha aqui Alguém adora Eu amo Porque dá pra não tampar muito agora Que tá De noite Vamos lá Não costa tanto É só pra mostrar Como é que ficou bonitinho Vamos pôr aqui Pra ficar bonito Tcharam Ai, gente Deixa eu mostrar aqui Ó Olha que linda ficou Nossa 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 pamonha salgada Olha aí Daqui a pouco eu volto Eu já tiro a foto Tira aí, boa Ficou até bem mesmo Eu ia tirar a foto, gente Eu ia encostando assim Tu, tu Pra tirar a foto Tirei Então já volto, tá? Só pra mim Ir lá agora pegar o nominho Dos indivíduos As vítimas Né? As vítimas Quem serão as vítimas? Não sei se você Que tá bom demais Ficou bonito, hein? Gostei Ó, que lindo Até já, né? Até já Ó o indivíduo Não sabe esperar Oi Indivíduo Até já Até já Então Aqui Agora eu vou Peraí Tem que cortar E filmar Que eu quero que vocês peguem Daqui de frente Vocês só cortam Um pedaço grande Ó a fumacinha ali Pro malvado Só cortam um pedaço pequeno Gente, o cheiro disso Está absurdo Isso vai dar certo, hein, gente? Vai ficar muito bonita a imagem aí Desculpa, gente Aqui Ó Nossa E o cheiro? Ai, desculpa Olha lá E o cheiro disso? Mega recheado, hein, ó Deixa eu ver se a imagem Não vai desfocar Quando eu vim pra cá Aí? Não Aí? Acho que não Acho que vocês estão vendo Normal que nem eu Minha câmera tem um problema Quando muda pro lado ali Olha isso, gente Peraí, deixa eu mostrar Peraí Ó Enquanto você mostra Eu vou fazer isso aqui Olha isso Pra quem gosta de milho Pamonha Olha Super recheadinho Vocês estão vendo, ó Vou colocar vocês até Dentro do prato do Ian Ó Hum Esse está um cheirinho bom Cheirinho Ai Peraí Deixa eu pôr pra cá Hum Hum Nossa, que queijo bom Hum Dá, meus malvados Não, estou te servindo Minha paixão Hum Vamos pras maldades Das vítimas Tcharam Lembrando, hein Cinco nominhos saíram lá Uhum Né Pra fazer a maldade Preparado, hein Que horror Dá até medo assim Vamos Atenção Olha isso, gente Tá super recheado Tá quente Tá fervendo Tá sem fumaça Tá, eu vou devagarinho Que é pra queimar a boca Vamos lá O primeiro pedacinho Assim, que o Ian vê pôr na boca Eu quero oferecer Antes de mais nada Pra quem saiu lá no sorteio Eu quero oferecer Pra todo mundo Que nos assiste Do outro lado A gente tá tentando Fazer brincadeira com todo mundo Né Pode comer, não malvado Nós estamos tentando Fazer brincadeira com todos Pra todos sempre Estar participando A gente tá feliz De ver o canal crescendo Uhum É uma seguidora nossa Já há um tempão Já há um tempão Já no canal Que ela nos acompanha Patrícia Tem o mesmo nome Da irmã do Ian Uhum Fechou meu nome É Hum Hum E aí, como é que tá? Decifra Nós nunca comemos Pra amanhã assado Assim O queijo Meia cura dentro Tá pedaçudinho Fica gostoso Ele não some Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Bom, né? É muito bom Lembra daquela pimentinha? É Aquela pimentinha ficou show, gente Tá muito ardido? Não Olha esse queijinho Quem é a próxima vítima? A Sandra Farias Sandra Ó Ó Nossa Hum Olha lá Vocês pedem maldade, né? Aí, ó Vocês imaginam uma pamonha Aquela que vocês comem na mão assim Com aqueles pedacinhos do milho Com aquela cremosidade É isso aqui É, por ser assado O mundo acha que vai ficar seco Não, vai ficar úmido, né? Muito Olha Aí, ó Vocês podem ver Olha Olha Ó Ei Pra quem? Pathy Ferreira Pathy Hoje é dia das Pathy's, né? É, você viu? Patrícia, Patrícia Chate Aí, ó Pathy Ferreira Beijinho, tá? Pra Patrícia Freita Sandra Farisa Pathy Ferreira Hum Agora tem uma pessoa Que você vai fazer maldade Que ela tá sempre no canal Comentando sempre Hum Ela é da Flórida Vamos ver se você sabe quem é Não vale ler a minha cola Não sei Hum Não sei Flórida É Estados Unidos A Vilma Ela sempre comenta, hein? A Vilma? É, o Jorge Figueiredo Vilma da Flórida É, que enfim foi sorteado, hein? Ó, 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 ó Legal, não é mesmo? Maldade pra tia, amiga Beijinhos também, tá? E a nossa última Que nós vamos brincar aqui Hum Vai ser pra Alice de Souza Hum Alice de Souza Um beijo pra você Olha um pedacinho do queijo Ó Tá fechado com queijinho pra você, tá? Tá Hum 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 Bom? Hum Hum Gente, façam, ó Uma coisa rápida, simples Só que eu aconselho vocês porem esse queijo Porque, ó, é Porque ele não derrete, né? E fica esses pedacinhos E, ó Pra quem tá vendo, ó Olha em cima Tá vendo, ó Ele fica queimadinho em cima dos lados É Os que ficam Ai, ó Ai, gente Isso aqui tá divino Aqui é linguiça, tá? É, pra não ir aqui, ó O branquinho Tem o queijinho, ó Tá vendo? Ele fica pedaçudinho Bom, né? Não derrete Isso tem que ser uma meia cura, tá? Hum Bom, né? E? E? Não acabando, não Tem a palavrinha Né? Pra terminar aqui, ó Ah, tava faltando isso faz tempo, né? Não é com três dedos? Não Ah, é três dedos Ah, ele esqueceu, hein? Ó Estupidamente gelada Ah, pois é Gente, quem assistiu até aqui agora Vou dar a palavrinha A palavrinha vai ser Delícia! Escrevam aqui nos comentários Do YouTube Delícia Pra gente tá brincando com vocês Pra gente tá brincando com vocês No próximo vídeo Sim Tá? E sempre tá brincando Com cinco ou seis pessoas Que a gente vai tá sorteando Tá bom? E espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram da receita Dá um joinha Pra ajudar o nosso canal Seu joinha é muito importante Pra gente A gente sabe que vocês estão gostando E pra gente continuar Sempre fazendo o vídeo E isso dá uma força Pra gente aqui do outro lado também Ó Compartilha o vídeo Chama os amigos pro canal Ó lá Já tem alguém querendo Ih, ó Ó, caiu Vocês tão querendo, né? Vocês querem, né? Então Não esqueçam da palavrinha delícia E até a próxima Um beijo E até a próxima maldade Tchau Tchau Tchau